Esse jogo tem chance de ser um dos melhores dos últimos tempos. Vamos assistir agora uma gameplay de Wulong Fallen Dynasty, da Coitec Bombó. Olha o nível desta game, meu amigo. Team Ninja é Nioh, tá? Nioh, é o time do Nioh. E a ideia do jogo é ser um Souls-like na pegada Sekiro, mas baseado nas artes marciais chinesas, tá? Só pra posicionar vocês aqui no negócio, tá? Do Wulong. Curtinho, tá? Mano, já dá pra falar tanta coisa. Primeiro que o design dos inimigos é um negócio de louco. Segundo a movimentação, os ataques, o jeito que a espada puxa. E o visual desse jogo, mano. O visual desse jogo é coisa linda. Eu tô devendo ser na Nioh 2, inclusive. Então, bora. Vocês viram que teve um Summon ali, né? Rolou um Summon, tá? Rolou um Summon. Early 2023, Day 1 no Game Pass, senhoras e senhores. O design, a gente tinha visto há mais ou menos dois meses atrás algo sobre esse jogo. Se liga aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta na gameplay e comenta mais um pouco. Mas a gente tinha visto isso aqui. Há coisa de dois meses atrás, tá? Só pra gente saber um pouco mais aí do que se trata a brincadeira. Eu encontrei você. Beleza do oíso eterno elixir. Vídeo. Enfim, então a gente já teve essa gotinha E já deu pra saber que coisa boa Estava vindo por aí, né Mas cara, agora essa gameplay de hoje Essa de hoje, eles acabaram De soltar, tá, eles acabaram de De disponibilizar essa gameplay aqui E assim, coisa de maluco Visualmente incrível Tá, questão de design E dos inimigos, né Muito foda também, ambiente, né Tudo, velho E ó, vocês viram naquele trailer ali Que mostrou um pouco desse bagulho, né Parece que ele tem tipo um elixir E passa pelas veias Não sei, mano, o coração dele Tem um negócio, ó E dá pra ver aqui no personagem Olha aqui embaixo de mim aqui, ó Dá pra ver que é parte fundamental dele, né A gente também vê bastante sinalização de cor Cara, gameplay, é muito bom ver gameplay, né, mano Quando a gente vê gameplay de um jogo assim, velho E é gameplay Apesar que não tem HUD, né Não tem HOD Eu odeio que eles não colocam um HUD em gameplay Mas Olha isso, cara E ó, sempre rola, tipo, meio com pulso Na região do coração, né Do, ó Cara, muito foda, né É, cutscene e tal Eu adoro isso aí também Você vê que ele já rola aquele buffzinho da espada aqui Isso aqui eu acho muito foda, né, mano Quando os caras puxam assim, a espada fica em chama Aqui a gente tem, mano, bem cenário de Souls-like, né Bem, bem, mano Isso aqui dá pra ver que isso aqui é o jogo, né Eu adoro esse take aqui também Magia E aí tem o Summon, né Esses zumbis aí que a gente viu lá no primeiro trailer A gente vê o Summon Outra coisa Eu gostaria que vocês prestassem atenção também Nas roupas, né Nas indumentárias Do protagonista do jogo Olha isso, cara Olha esse vilão, velho Agora, essa coisa dos bosses também é muito boa Porque dá pra ver que os chefes também são muito bem elaborados Aqueles chefes pra dar uma marcada mesmo Olha isso, velho Que isso Que isso Que isso Potencial absurdo O vídeo curtinho que eles só deram esse um minutinho pra gente Mas a boa notícia Eu anotei aqui, inclusive Vai ter uma demo Uma demo na Tokyo Game Show Na metade do mês que vem, tá Ou seja A gente vai ter uma gameplay Provavelmente completa Aí no próximo mês Porque essas gameplays completas Tem que ser 10, 15, 5, 8 minutos Aquela variedade, né E com uma demo lá na Tokyo Game Show A gente amplia ainda mais a possibilidade De ter muita coisa pra ver De Wulong Fallen Dynasty Eu acho que esse é um dos melhores jogos Eu diria Digo mais Eu acho que esse é top 2 Gamescom Tem um outro que eu vou soltar vídeo em breve Mas mano O Wulong pra mim Tipo Top 2 Gamescom E se você quiser ver qual que é o top Um dos top 2 Eu não escolhi nem top 1 ou top 2 Mas tá entre ele e um outro Que eu vou soltar aqui no canal em breve Então se inscreve aí Deixa o seu like pra não perder Fechou? Mas eu quero saber a sua expectativa Pra Wulong Neste vídeo aqui Manda aí nos comentários E vamos ver Eu tô empolgado Eu tô no hype Eu tô no hype Eu tô no hype